Curt Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! O projeto apresenta diversas inovações conceituais, gráficas e sonoras. O jogador é livre para explorar as vastas extensões da zona de exclusão. A área perigosa e hostil permite que você reviva a atmosfera única. O jogador encontrará florestas densas, prédios abandonados e resquícios sombrios da época soviética. Os eventos no mundo do jogo se desenvolvem dinamicamente, mesmo sem a interferência do jogador. Anomalias estonteantes aparecem em meio a cidades em ruínas. Mutantes migram pelas paisagens desertas. Estradas antes consideradas seguras podem se tornar letais da noite para o dia. E os lugares considerados inacessíveis podem se transformar no porto seguro de um Stalker no dia seguinte. Forme um esquadrão de camaradas leais ou sobreviva sozinho. Explore, faça incursões em áreas anômalas e complete missões. Junte-se a uma das facções disponíveis e proteja seus ideais. Mas lembre-se, toda ação tem sua consequência. Os eventos acontecem três longos anos após o fracasso da Operação Fairway. Cabe a nós desvendar um novo capítulo e repensar alguns acontecimentos do passado. Na zona, você encontrará rostos novos e antigos. Muitos personagens conhecidos aparecerão de uma maneira totalmente nova. Alguns permanecerão inalterados e alguns desempenharão um papel importante no desenvolvimento do enredo principal. Muitos personagens novos e antigos. Muitos personagens novos e antigos.